Enquanto o Sr. Presidente vai partilhando afetos pelo povo português, o mundo aquece, o Ártico derrete e a Antártida fica um bocadinho mais verde. Não são projeções ou especulações, são constantações que estão em relatórios de cientistas que continuam a medir os efeitos das alterações climáticas no planeta Terra. E Portugal? Há muitas coisas que já mudaram à nossa volta. Já reparou que há sobreiros e asinheiras a morrer no Alentejo? Que as ondas de calor se tornaram mais frequentes? Que a floresta de Portugal está a diminuir, consumida pelos incêndios? Que a chuva já não cai como antes? Que os invernos estão mais curtos? Que os mosquitos da febre de dengue encontraram condições para espalhar um surto na ilha da Madeira? Que, devagarinho, acontece uma subida do nível do mar? São apenas alguns dos efeitos das mudanças climáticas em Portugal. Em Oliveira de Frates, a zona industrial foi derretida, 90% das fábricas ficaram inativas. Veja e sinta o que ficou para trás e o que está para renascer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dia 15 de outubro do primeiro foi uma passagem do inferno, por exemplo. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. A nossa floresta no futuro irá ser mais ordenada, penso eu. Legenda Adriana Zanotto